Fala aí meus bonitos, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo E eu acho que esse aqui é o nosso último vídeo da linha aí de entrevistas que a gente teve com o Miyazaki E aqui ele vai falar um pouquinho sobre o futuro dele como o diretor dos Jogos Souls Assim, muitos interpretaram isso como uma espécie de aposentadoria, mas eu acho que não Mas a gente vai comentar um pouquinho sobre como ele vê o futuro dos jogos, a direção e da importância do Dark Souls 2 Ele falou que Elden Ring só existe por causa de Dark Souls 2 Fala delezinho agora, fala do Dark Souls 2 brabo aí, fala dele Então antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal Clica aí na descrição para você concorrer ao Playstation 5 Já está acabando aí os números para você participar Então clica aí na descrição, vai lá, facinho e vambora para o vídeo Bem, na entrevista o Miyazaki comentou algumas coisas sobre o fato dele ser diretor de alguns jogos E do fato também dele aí estar delegando funções de jogos como ele fez com o Dark Souls 2 Mas ele fala primeiramente que o Dark Souls 2 ali é muito importante e que o Elden Ring só existe por causa dele O Dark Souls 2 é um jogo bem criticado pelo grande fato, além de ter sim pontos que a gente critica do jogo Mas muita gente culpa o fato do Dark Souls 2 ser considerado o Dark Souls mais fraquinho ali É pelo fato de que a gente não teve o Miyazaki como diretor do jogo O Miyazaki ele foi supervisor, ele supervisionou o Dark Souls 2 Porque ele estava trabalhando na época no Bloodborne Então ele não foi diretor, foi uma outra equipe que trabalhou Por isso que até o Dark Souls 2 ele tem uma vibezinha bem diferente Tipo ele é um Souls, ele é um Dark Souls Mas ele tem pontos bem diferentinhos e fora da curva dos Dark Souls no geral né E é por isso que ele acaba sendo bem criticado Só que o Miyazaki ele chegou e falou que o Dark Souls 2 ele é muito importante E que o Elden Ring né, só existe hoje em dia Por causa do Dark Souls 2, ele fala que foi um grande projeto pra eles tá E ele acha que sem o Dark Souls 2 eles não teriam feito tantas conexões e várias ideias que foram levadas adiante né Pro resto da série Muita gente até fala que o Dark Souls 2 tem uma certa semelhança ali com o Elden Ring em alguns aspectos e tal Mas enfim, mas o fato é que eu entendi também que além disso né Ele conseguiu se comunicar e se formular com a equipe de uma forma como ele não havia imaginado Que é longe né, do cargo de diretor e sim apenas supervisionando o jogo Ele fala, nós fomos capazes né, de ter ímpetos diferentes E também ter aquelas ideias diferentes e fazer conexões diferentes Que talvez a gente nunca teria tido se não fosse o Dark Souls 2 Então ele teve essa importância no quesito experiência ali pra eles na forma de formular um game Então assim, não tem como falar como a série teria continuado se não fosse por Dark Souls 2 Então aí, galera que reclama do Dark Souls 2 aí Ele foi muito importante, talvez a gente não teria Elden Ring Do jeito que a gente teve a forma da F1 Software trabalhar interna pra conceber Elden Ring Talvez não teria sido da mesma forma Tudo isso começou lá nele, no bonitinho no Dark Souls 2 E aqui a gente começa a ver o futuro da F1 Software em questão aos próximos Souls E muita gente interpretou isso aqui como uma espécie de aposentadoria do Miyazaki Eu não acho que é bem assim Mas ele fala que há uma grande possibilidade de delegar responsabilidade de diretor Para os outros jogos Souls da empresa que virão adiante Sim, é muito como nós veremos aí diretores, né Vindo agora em projetos E eu acho que se nós fizermos isso Eu gostaria de sair do papel de supervisor E dar eles o controle direto de direção O controle direto dos projetos Ou seja, algo bem mais off ainda do Dark Souls 2 Onde ele supervisionou Ele tem vontade no futuro alocar projetos Souls Para outros diretores dentro da F1 Software Onde ele não vai ter nem qualquer, talvez, papel ali Ele não vai encostar o dedo dentro desse projeto E ele acha que esse é o melhor e o jeito mais fácil Dessas pessoas florescerem nesse ali ambiente, tá Com esses novos projetos Ele comenta, inclusive, né Que ele tem um pouquinho assim de espécie de arrependimento Porque ele gosta de ser diretor Mas ele não curte muito o papel de supervisor de projetos Então, ele acha que não cabe muito isso dentro dele Então, pelo visto, ele realmente não quer nem supervisionar esses jogos Ele quer deixar ali os diretores fazerem os próprios Souls ali dentro da F1 Software O que é interessante, vai Ele comenta sobre o quão rápido eles conseguem tomar decisões também No início de projetos E como eles têm uma equipe muito boa para desenvolver seus jogos E, em sequência, também ele fala sobre o Armored Core, né Sobre o sucesso do Armored Core E que ainda não tem planos definitivos daqui pra frente Mas o sucesso que o Armored Core 6 fez, né Mostra que, sim, ainda há lugar ali pra eles no Armored Core Então, assim, futuro da F1 Software Qual que pode ser o futuro? Será que vamos ter o Miyazaki se aposentando e tal? Eu, particularmente, acredito que não Eu acho que nós vamos ter mais jogos Souls Likes Entre tantos agora com mãos diferentes Pegadas, talvez, diferentes do que a gente está acostumado Que é sempre o Miyazaki liderando esses projetos Então, a gente teria, talvez, um jogo sendo feito por ele como diretor E, talvez, outros dois jogos saindo aí com outras pessoas dentro da equipe Sendo diretores desse projeto Miyazaki supervisionando e, no futuro, nem isso mais acontecendo Eu, particularmente, acho isso uma ideia interessante Se a gente, claro, for ter mais Souls Likes sendo feitos Até porque, cara, a gente começa a ter bastante espaçamento Entre os jogos Souls, como a gente consegue perceber, né Se aqui é 2019, aí só em 2022 a gente foi ter o Elder Ring Então, demora tempo, né Agora, só em 2024 a gente está tendo uma DLC 2025, será? Tipo, 3 anos depois é o próximo Souls O próximo jogo da Fron Tudo bem que a gente teve Armored Core nesse meio, né Mas falando no quesito Souls Likes Então, a gente pode ter agora Que a Fon Software está crescendo, está ganhando mais dinheiro Sim, novos diretores Novas equipes alocadas para fazer mais Souls Isso daí vai criar coisas interessantes A gente vai ter discrepâncias Diferenças Talvez a gente possa se surpreender Talvez a gente possa se decepcionar Com algum jogo que não seja feito como Miyazaki Como diretor, né Talvez a gente tenha uma réplica ali Do público dando uma pequena rejeitada Como foi Dark Souls 2 Pequena, porque eu não acho Dark Souls 2 um jogo rejeitado, né Ele só é o menos ali Considerado melhor Mas ele não é um jogo rejeitado Mas pode ser que sim Talvez no futuro agora A gente tenha uma distribuição maior De jogos Souls sendo lançados pela Fron Software Entretanto Muitos deles aí com novos diretores Novas equipes A gente pode ter sim Coisas boas vindo aí Pelo fato de que Para a pessoa se tornar diretor De um Souls-like Com certeza ela já trabalha anos Em projetos Souls Então ela sabe muito bem Como o Miyazaki trabalha Como funciona esse tipo de jogos Né A gente tem Uma equipe experiente Fazer isso Trabalhando com todas as ferramentas Que provavelmente Vão persistir por anos Utilizando a mesma engine Que a equipe é experiente Em trabalhar com esta engine Então a gente vai ter Aí possivelmente Jogos Souls Com aquela coisa Que a gente vai olhar E falar Tem uma identidade Um pouco diferente Talvez a gente não vê Tanto mais aqui Aquela Aquela digital do Miyazaki Porque não é ele aqui Mas pode ser um jogo interessante Sabe Mas eu acho que é esse o futuro Eu não acho que o Miyazaki Vai se aposentar Como eu vi algumas pessoas falarem Não Eu só acho que ele quer Distribuir mais os projetos Ele vai continuar trabalhando Como diretor Mas ele também Vai delegar outras pessoas Para trabalhar como diretor Dentro da From Software É mais ou menos isso Que eu percebi E ao mesmo tempo Dos Souls Likes A gente vai ter talvez Mais títulos de Armored Core Armored Core 7 Ou talvez Armored Core Sem ser numerados Como a gente teve vários Já Pode estar vindo No futuro Afinal de contas Armored Core Foi muito sucesso Eu também não estranharia Se a gente tiver uma DLC De Armored Core Não sei se foi falado Alguma coisa sobre isso já Mas pode ser A gente tem também O Armored Core 6 Fez bastante sucesso Pode sim vir uma DLC Do jogo Mas esse daí É basicamente O futuro da From A gente vai ter Mais Souls Likes Sem Miyazaki E Também Souls Likes Com Miyazaki Possivelmente E a gente vai ver As coisas Como vão acontecendo O futuro É interessante Vamos ver como a equipe Vai trabalhar Sem o diretor E no futuro Sem supervisão Do Miyazaki É bem interessante A gente ver isso Eu não sei se Isso vai ser positivo Ou negativo Acho que só o tempo Vai dizer pra gente Dos próximos jogos Que vão vir aí Da From Software Mas basicamente É isso aqui Meus queridos O que vocês acham Vocês acham Que é uma boa Vocês estão animados Pra ver projetos Souls Mas sem aquela digital Do Miyazaki O negócio com uma visão Talvez um pouco diferente Algumas pegadas diferentes Que a gente tem Então deixa aí Pra gente saber E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau tchau